De repente foi saindo dos meus braços Vou embora sem dizer porque e pra onde Desde a minha fantasia o meu fracasso E quebrou meu coração em mil pedaços Dividiu o meu caminho entre o bem e o mar Colocou na minha estrada mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você no inferno no meu Tá difícil conviver com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá 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 Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida sem o teu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração Sei que és muito envolvente, jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos, eu estou morrendo por esta flor Eu não sou o boêmio, mas hoje eu vou perder Quero esquecer a paixão e a cruz solidão que vivo sem você Se eu bebo eu choro, no mesmo instante eu canto E grito o seu nome, o querido amante E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos, eu estou morrendo por esta flor Eu não sou o boêmio, mas hoje eu vou perder Quero esquecer a paixão e a cruz solidão que vivo sem você Se eu bebo eu choro, no mesmo instante eu canto E grito o seu nome, o querido amante 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 E grito o seu nome, como se proba E que querido amante E grito o seu nome, é direto? E em groupe,brito o seu nome, o que se Pumpon Viva, Joon Salve E aqui em sabes, o que sempre o peixes Amante E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto